Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon Tech e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês aqui como pagar um boleto utilizando o seu mercado pago usando o seu cartão de crédito, tá? Primeiramente, o que isso vai fazer? Você vai acessar o seu aplicativo, vai ter aqui, ó, contas e serviços, ok? Ao acessar contas e serviços, vocês vão clicar aqui, ó, pagar nova conta, beleza? Esse pagar nova conta vai te dar acesso aqui ao leitor de código de barras, ó. Eu vou fazer a leitura desse código de barras aqui e a gente vai fazer o pagamento hoje dessa fatura, tá? O vencimento ali 10 de setembro, pagar hoje, tá? Vou clicar aqui em continuar, tá? Ao clicar em continuar, pessoal, vai ter uma taxa para uso do cartão, tá? Então é normal isso, tá? Dependendo da conta que vocês vão pagar ali, vocês têm essa taxa para pagar, tá? Então eu vou escolher aqui um cartão de crédito que eu quero efetuar o pagamento, tá? Vai ser esse visa aqui, então eu vou colocar, pegar e usar esse visa aqui. Vocês podem estar parcelando, então, essa fatura que vocês estão pagando, tá? Mas eu vou pagar em uma vez só, vou selecionar aqui, ó, e ele já vai fazer o pagamento na hora. Vai processar o pagamento aqui, e ao processar o pagamento, ó, o pagamento com visa foi recusado. Então ele está pedindo aqui os três dígitos do verso do cartão para poder fazer esse processamento ali, tá? Aí quando você colocar... Olha, ele não aceitou. Não tem problema, pessoal. Então vocês vão estar fazendo ali da mesma forma com qualquer outro cartão, tá? Pode ser que não dê certo ali devido ao cartão que eu escolhi, mas... Com vocês vai dar certo tranquilamente, beleza? Um grande abraço e até a próxima.